E salve, passando esse vídeo só pra lembrar vocês de ativar o TheBlock, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, tem livezinha online agora e vai até as 8 horas da noite E 8 horas da noite tem outro vídeo, tamo junto, ótimo vídeo e é nóis Salve rapaziada, vim trazer pra vocês um matchup explicativo no Raelo, beleza? Esse Darius que eu tô contra ele é Grand Mestre, tá bom? E o time deles inteiro é pelo menos Mestre Mais Aliás, o time deles todos, desculpa, é todo Challenge Grand Mestre, né, na verdade O ADC deles é Diamante 4, mas ele é Challenge, ele tem poucas partidas, então ele tá rushando algo de novo, beleza? E vamos lá, cara, contra o Dariusão, eu vou começar com o meu start Estar o desafio 3 pode ser mais quando você quer solar o cara Vou começar com o meu start de mais respeito, que é a poção corrupta, né? Que é quando você não tem pretensões de solar o cara em rota, beleza? Dogashow, eu nunca joguei contra o Dogashow, mas pelo que eu tava verificando, ele é mais ou menos Monodarius, né? Então essa matchup vai ser legal de fazer a explicativa por conta disso, fechou? Quais são os pontos principais que você precisa saber contra o Darius, rapaziada? Vamos lá Primeira coisa, o Q dele, cara O Q dele, quando ele pega na lâmina, ele te dá muito, muito mais dano do que quando pega no cabo Então a parada é você se aproximar dele ao invés de se afastar, beleza? O W dele te dá slow, o E ele te puxa e a ult dele, quanto mais acúmulos tiver, mais dano dá O máximo de 5 acúmulos Cada hit, ataque básico, cada Q dele que pegar na lâmina te aplica um efeito de contato E o W também, beleza? Então tu não pode prolongar as lutas até ter 5 efeitos de contato Porque aí ele te dá dano verdadeiro no 5 efeito de contato Basicamente isso, fazendo só um resumão básico pra vocês aqui de como jogar contra o Darius Ou como funciona as skills do Darius Viram que eu aproximei ao invés de afastar? E o Q dele só me deu 29 de dano por conta disso? Basicamente isso que você tem que fazer contra o Darius Vou conseguir fazer agora Dá muito dano nele Ó, o cara já tá praticamente morto, saca? Vou cuidar que ele vai pegar 2 agora O primeiro passo pra você conseguir jogar contra o campeão é você saber o que as skills dele fazem Beleza? Hum, não consegui matar ele, cara Foi por pouco, rapaziada Ah, eu trolei um pouco, mas ele me deu um ótimo E, né? Esse E, ele quebra você no... Ele me quebrou no meio nesse E, cara Tá de boa Vou tentar baitar ele Nice Cara, o cara tá morto, ele tá morto Não tem muito o que ele pode fazer, não Beleza, cara Freeza Vou freezar aqui pra ele perder mais minions ainda Beleza Ah, ele dá um TP meio ruim, né? Marcar o tempo de flash dele Marcar o tempo de TP Que é muito bom Vou dar um bake agora Pra ele não ter que dar B pra voltar pra rota Tá bom? Não ter que dar TP pra voltar pra... Não, na real eu vou ter que guardar Vou tentar guardar, então, o gold pro Fugor direto Não vai dar tempo, saca? Eu vou ter que gastar o TP de qualquer forma Então, pelo menos eu vou juntar ele É bom você marcar os tempos dos feitiços dele Eu pinguei todos ali Daqui a pouco eu marco o tempo Eu explico pra vocês como faz pra marcar o tempo, né? A galera tem muita dúvida disso Em relação a isso, né, cara? Na real eu não vou puxar suave, não Porque não é vantajoso pra mim puxar, não Ele já vai chegar na rota e ele tá um pouquinho forte Beleza Mais Morri? Não? Ah, cara Eu trollei um pouco Eu trollei dando o que no Minion Sendo que eu só podia Eu só podia esperar, tá ligado? Já tava de boaça Não, de boa, de boa O Kindred também deu uma trolladinha Mas tá tranquilo Foi mais erro meu, tá ligado? Era só pra eu ter esperado um pouquinho mais Eu comprei a briga um pouquinho antes Eu calculei mal Então, tipo, eu fiquei semana pro meu W Mas tá de boa, tá ligado? Tipo, ele me matou Mas Ele não ganhou absolutamente nada Tá ligado? Tipo, ele me matou Mas ele só ganhou gold Sacou? Basicamente isso Tanto que ele tá level 3 e ainda eu tô 5, saca? Porque eu tô conseguindo controlar o Heavy bem Beleza? Então Tipo, ele me matou Mas o Heavy tá favorável pra mim Que isso, cara? Guys Jogar no Rael é uma pegada um pouquinho diferente, né? Tá bom? Então, tipo É muito mais difícil fazer aquele game full clean Beleza? Mas eu acho que vocês vão curtir, né? Mais games aqui Tanto que é só Eu tô com muito mais farm que ele, tá vendo? Tenta só Controlar isso Reparem como Um TPzinho que ele deu Só controla o Heavy É Ficar longe do Do range do E dele Tá bom, velho A partir desse Mano, o Heavy tá muito bom pra mim, cara Eu sou só o controlar aqui agora Nice Perfeito Aproveita que ele não tinha TP Vocês lembram? Então Ó Cara, esse aqui é o erro de todas as pessoas, cara Eles veem a catapa Eles querem ir de qualquer jeito na catapa, velho Qualquer jeito, velho Então já Eu vi que tinha catapinha Ele já foi Já fui me programando pra poder Pegar ele, tá ligado? Cara, esse Tá perigoso, hein, velho Vou dar muito tchau, galera Porque, né Enfim Galera, eu já pedi isso na intro, né Mas a galera tem A mania de pular intro Então, guys Se você não comentou nada nesse O W aqui Tá de boa Tentem comentar, cara Nos vídeos Porque o YouTube Ele tá comendo muito O alcance do meu canal Beleza? E eu vou estar trazendo Bastante, bastante GameNaman pra vocês Então Comentem nos vídeos Beleza? Deixa like Comenta Saca? Pra o YouTube saber Que você quer Assistir o meu conteúdo Cara, eu vou vir aqui por cima Porque o Kartos pode estar aqui, cara É pouco provável Mas então Pega a rota por cima aqui Pra não ter erro Não dá chance pro azar, né E rapaziada Fada Não dá chance pro azar Basicamente isso, cara Vamos lá E ali pro cara Eu vou tentar descer, mas Cara, você pode estar aqui, cara Já saiu Beleza Fala que eu perdi o Wave Nisso, né Mas cuidado Trolei Tanto que eu falei Era meio óbvio isso, cara Tanto que eu falei Tem que tomar cuidado Cara, o cara Viu Olha o tanto de vantagem Que eu tenho Mas mesmo assim O erro que eu dei O cara conseguiu cobrar Tá ligado Vai que eu tenho E aí Eu vou tentar descer Vai que eu consegui pra vocês Cara O game aqui é mais pegado Ainda pensei em flechar Só que eu não consegui Reagir a tempo, cara Foi meio troll isso aqui, né Falta de reflexo, na real Primeira do dia Mas tá de boa Vamos lá Ele flechou Vamos lá Flash Darius 5 minutos de flash Ele flechou aos 850 Então volta aos 1350 Beleza Mas aquele mesmo esquema, cara Ele pegou essa kill Na real Agora foi um pouquinho melhor Que da última vez Que ele pelo menos Conseguiu empurrar os minions Pra torre, né Então, tipo Eu perdi bastante minion nisso Então, tipo Toda vantagem drástica Que eu tinha Eu não tenho mais, cara Nice Consegui recuperar, viu Ele trollou Ah, uma coisa Você reparou que eu tava tentando Pegar o time dele Ele sempre fazia a mesma coisa Do barril Ele dava o hit basic E depois o W Pra quebrar o barril insta Então reparem que ele deu O hit basic E eu já insta quebrei Eu dei meio que o predict Falta um pouquinho Pra você entender melhor Nesse predict que eu dei Eu consegui quebrar o barril Fora o O barrilzão O barrilzão lindo Que eu acertei nele Né, mano Dias de passagem Cuidados vai recuar agora Porque ele soube Que a kinder Acabou de fazer o arauto Ou seja A kinder Está topside Eu nunca pensei Eu puxar aqui De qualquer forma Eu tenho que guardar atrás Cara A carta está bote Beleza Eu vou precisar de guardar Olha, ele fez tab ninja de first Fora do range Do E dele Ele está vindo Ele vai querer dive Vai usar o arauto Pra gente pegar a torre Ué A kinder Ele tinha ult Eu estou entendendo Cara Toda coisa que eu estou entendendo A primeira Como que esse voo Ele está dando certo No bot E por que que O kinder Ele diz Eu não estou Queilo ou não Né Esse voo de bir Cara Vou dar B E voltar com o TP Aqui Pra gente tentar Pegar alguma Opa Ó O carça está morto Vou tentar Puxar isso Ele aqui Pra gente pegar Umas barricadas Beleza O Darius Está sem flash Lembra Esse ele me matando Duas vezes Repara que eu estou Muito mais forte Que ele Em questão de Weave control Em questão de De item Cuidou Eu não contava Com a carminha Mas beleza Vamos lá Cara O Darius Ele deu a volta Né Porque ele não tinha Ward Ele não tinha TP Ele deu a volta Que rato Cara Nossa Ele veio aqui Atrás Fez isso Tá ligado Ó Bem 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 pensado Cara Ele esperava Isso Muito bem Pensado Aliás Fazer a tab Zinha Aqui O que a gente Fazer tab É que o time Deles é Fazer Não Fazer a volta De emerg Mesmo E aqui Ele trollou Beleza Vai O Darius Deu uma trollada Top também Pegou o mid Aqui rapaziada Vai continuar farmando Tranquilito Tranquilito O problema É que a Kaisel Tá muito Forte É Esse game Aqui vai ser Complicado Parado Só continuar farmando Mesmo E seja o que Deus quiser Cara Tem dois Top Um que pode estar Aqui é o Darius E a Karma Darius Tá bot Um que pode estar Aqui agora É o Jungle O Darius O Darius O Darius Nesssssssss Nesssssss Nesssssss Nesssss Que barbaro daí Ai tu Nesssss Aices É O tempo tá um pouquinho complicado Mas, rapaziada, eu vou só farmar Sem segredo Vou continuar farmando, só isso Só farmar e fazer o que der, cara Givar as waves, tá vendo? Givar as torres Não daria pra eu proteger Vou dar um Bzinho aqui agora Ah, eu vou fazer build de split não Vou fazer build de TF, cara Eu vou pra uma gumeira Tá bom Benda de cara mesmo pra gente poder tentar lidar com esse darem aí Lidar não, tentar fazer alguma coisa na TF, tá ligado? Vamos lá Darão bot Eles matam Repara o dano que o Darius vai dar Viu? O Kindergill tô certo, cara O Darius ia dar muito dano ali, velho Tipo, a ideia do Kindergill foi certa, né? Desculpa A última foi Se o Darius não morresse ele antes Ele ia tomar muito dano Cara, 2x2 tá bom É, cara O game tá pegado O game tá pegado Nossa, a Kaisa tá muito forte, cara Quase 13 Ah, quase mataram o Kartos Beleza Quase 13 Aí eu vou começar a ter gameplay Eu já vou fechar a gumeira agora Cara, cara Basicamente é farmar sites que dá pra farmar, saca? Ai Quase Quase não foi Dei mais o que aqui Ah, farmar mais uma Tô quase fechando a gumeira Tô quase fechando a gumeira Cara, top lane em 2019 é isso aí, velho É triste Ahn, farmar os... não, vou farmar... eu ia farmar as Aquamanas, mas não vou não Não vou farmar muita sites da Kindred Em elas mais baixas eu recomendo você sempre tentar farmar Se você, tipo, sempre é o cara que tem que carregar a partida, beleza? Quando eu tô jogando a smurf eu sempre farmo tudo, né? Mas eu pego a responsabilidade pra mim de carregar a partida, sacou? Então, tipo, quando tu farma tudo tem que ter noção disso Tu tá pegando vantagem do teu time Aliás, tu tá tirando a vantagem do teu time, tá ligado? Tu tá tirando a ponte de recursos do seu time Então, tipo, vale a pena fazer isso? Ainda ele tá vivo? Ok Nice Tem um Darus aqui em cima, em algum lugar Ih, cara Ele tem que falar, se tiver, fodeu É, cara Isso aí, velho O cara calecou sem ult Morreu e me matou, velho É, cara, é a vida Beleza, vamos lá, velho A diferença aí da... A diferença dos jungles dessa partida tá imensa, cara Mas tá lá, pelo menos o Luciano mostrou que é o que veio, né, velho Mostrou que tá quente A diferença das partida tá imensa, cara Tá, velho muddy, né, velha Ah, velho No, velho Ehhh Um... I do cq Doce Um... 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 Que isso, cara Rapaz, parece Tem que tocar um Gabriel pensador de fundo Tipo, a criminalidade, tomar conta da cidade Zombaram Mas eu não paro o barão deles Por isso que eu quis tentar pelo menos matar o vô, ele sabe Trabaram já, tipo Não tinha o que fazer, não Já que eu vou pro bot Aproveito e farmo os lobos, tá ligado Já que eu tô indo na direção do bot Perdi a catopa, trolei Opa Tudo bem, amigo Farmar bot side aqui, cara Porque se eu não farmar, cai Você vai farmar alguém lá e vai farmar, tá ligado Até o próprio Darius pode vir farmar esse aqui Olha onde a Kendra está Ah, cara Esse game deu tudo errado Joguei bem, porém joguei mal, né É, galera Basicamente isso aí, né Independente de ter sido derrota Quis postar o videozinho Eu vou estar tentando trazer mais vídeos, né No jogando no Grand Master, no Challenge Pra vocês poderem ver como que são os jogos Mais ou menos A galera tem muita dúvida Basicamente isso A gente tomou um pequeno snowball O cartão jogou muito bem Eu dei algumas trolladas em rota Mas mesmo assim eu acho que deu pra explicar Por mais que eu não tenha jogado Não tenha executado tão bem Eu consegui pelo menos explicar Como funciona esse meu ativo contra o Darius Pelo menos eu espero que sim Ah, se ficou alguma dúvida Por favor, comentem Se você assistiu esse vídeo até o final Comenta qualquer coisa Qualquer coisa, rapaziada Nos comentários aí Só pro YouTube entender Que você gosta dos meus vídeos Você interage com os meus vídeos E consequentemente ele vai começar A te mandar mais os meus vídeos Beleza Eu espero que vocês tenham curtido de verdade Tá ligado Ah Desculpa, né Eu não joguei tão bem, cara Eu Felizmente estou na primeira do dia, né Já cheguei hoje Estou um pouco cansado Já fui gravar direto Mas mesmo assim Pelo menos o vídeo Eu acredito Pelo menos que ficou bacana Ficou Eu acho que ficou agradável Né Mas eu acho que sim, cara Ah Não dei muito dano, cara Eu fui Top Eu fui o que menos deu dano No time Não, não fui não Mas eu dei um pouquinho de dano A mais do que o Darius Mas cartão destruiu no dano A Kayser também deu muito Bastante dano Então É isso aí, rapaziada, né Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pela apresentação A todos vocês Tamo junto Não esquece de se inscrever no canal Vai aparecer aqui, ó Assista esses outros vídeos Que estão ao lado Tamo junto E os meus mais sinceros E singelos Vale Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau